Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alipo, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começa o nosso vídeo de Spyro, garoto espertinho, é isso mesmo Vamos aqui falar com o camaradinha galera, que a gente vai libertar a Sheila agora Vamos nessa Tá vendo, a gente vai ter que pagar pra Sheila sair galera Tá vendo, trezentas joias Trezentão Vamos ver a cutscene aí Que altruista você amigo, sem ressentimentos né Certo, afinal de contas só estou fazendo o meu trabalho Imagino que você seja um dos dragões então Isso, me chamo Spyro Nunca achei que eu viria um Oh, me chama Spyro Os dragões costumavam governar este mundo, sabia? Mas de repente vocês sumiram Uff Os dragões viviam aqui? Você não sabia? Dizem que foi há mais de mil anos, eu acho E eles só sumiram? É, e o mais estranho é que depois deles irem, toda a magia do mundo foi com eles Dizem que esse mundo tinha magia por todos os cantos, pra Dedéu Navios voadores, florestas musicais, pedras de desejos, tinha de tudo Mas quando os dragões se foram, tudo secou Por isso que alguns dos portais não funcionam É, eles estão começando a desaparecer, um por um Bom, eu tenho que voltar para casa para corrigir umas coisas Venha me visitar quando quiser Então bora lá, galera Que a gente vai estar no controle da Sheila agora, tá galera Eu estava até pensando, galera Em fazer Essa série, tá 117% Só que eu vi que não vai Não vai compensar Por quê, mano? Porque O jogo, mano Se for fazer 117% Vai demorar muito Então vai ser tipo assim Vai ser uma fase por vídeo Vai ficar muito longo Vai ficar tenso pro pessoal assistir Vídeos longos O pessoal não assiste Obrigada de novo, Spyro Agora eu tenho que descobrir Por isso, galera Por vídeo Eu quero fazer pelo menos Umas duas fases, tá Porque senão, mano Vai ficar muita coisa, entendeu Por isso, galera Aí, vamos ver se a gente dá um pique aqui Entendeu Pra gente pegar, mano E fazer pelo menos Umas duas fases nesse vídeo, mano Beleza Porque senão, galera Se for fazer mais de 100% nesse jogo aqui Os vídeos vai ficar hiper longos Vai ficar tipo assim Vai ficar meio que um absurdo, mano Entendeu Aí não compensa Então vai ser mais objetivo, tá, galera Os vídeos, tá Porque eu vi que o primeiro vídeo aí Não deu muitas vezes Porque ficou muito longo, mano Não pode ficar longo os vídeos Porque senão é pior pro pessoal assistir Entendeu Fica meio pai Pro pessoal assistir Aí não adianta, mano Entendeu Tem que ser tipo vídeos objetivos, galera Senão fica tenso Pessoal nunca que assiste Entendeu Então os vídeos, galera Vai ser assim, ó Vai ser pelo menos Fazendo umas duas fases Porque senão, mano Você é louco Até gravar a série inteira, mano Nossa Vai demorar a vida inteira Na moral Vai ser objetivo, galera Beleza Senão você é louco O jogo é demorado O jogo é demorado até, galera Inicialmente pra você zerar 117% Que é o máximo do jogo Essa fase a gente vai pegar todos os ovos Porque é obrigatório, tá Pegar todos os ovos dessa fase Não tem com você Filha da mãe, hein, mano Caraca Filha da mãe, hein Aí trollou, hein A gente vai arrebentar, tá Tudo na medida do possível E é rapidão Fazer essa fase aqui A outra Vou tentar fazer até um glitch aqui Vamos ver se vai funcionar Eu pretendo fazer speedrun, tá Desse jogo também Tomara que funcione o glitchzinho lá, irmão Se funcionar, é GG Não, meu filho Nada a ver isso aí Mais um ovo pra continha Vamos fazer a outra fase lá, galera Pior que tem a fase do skate pra fazer, né E aí, bro Não vai sair da fase, não Vamos nessa, hein, galera Vila ensolarada, galera Vamos nessa aqui Que o bagulho vai ser doido Arrebentar os caras aqui já, tá A gente ganha o ovo aqui? Deixa eu ver Ganhar o ovo não A gente vai dar um pico, tá, galera Não, minha fada Não, minha filha Não, aí não Aí não Vanessa, pegamos Caramba, mano Fui falar ali com a mulher A mulher quase vim causar Bora Vai ser objetivo, tá, galera Pra o vídeo não ficar longo Senão O pessoal nunca quer assistir, mano Se ficar longo o vídeo O pessoal não assiste, mano Pensei que eu ia cair de trouxa ali Que vai ser tudo Na forma objetiva, galera Porque se não, mano Vídeo longo Cê é louco O do vídeo ficou muito longo, galera Ficou, ok Acho que 24 minutos, né Longo, mano Não pode ficar desse tamanho o vídeo Senão fica paia pra caramba Ah, aí eu pensei que ia dar pra fazer o bagulho aqui Só que não dá, não Bora Aqui, por exemplo, eu já vou vazar já Vá, minha filha Tá bom O cara vai correr atrás Pegando dois ovos já Tá, galera Vocês viram aí Dois ovos Vou pegar esse capeta aqui Ah, nossa Pensei que ia dar alguma coisa Ferrou Ah, é Aí, galera Duas fases, hein, galera Vai ser top E vamos finalizar, tá Lá na fase do skate, pessoal Tá Vamos finalizar lá na fase do skate Fazer o skate aqui é top Opa Pegar esse coisão aqui Senão é Não é paia, né Vamos lá na fase do skate Aí a gente encerra, tá, galera Nosso vídeo aqui, beleza Olha, eu já que deixou o likezinho Se inscreveu aí, tamo junto, tá Vamos primeiro fazer isso aqui Vamos dar um pique aqui primeiro Vamos nessa Aqui vai ser tudo na forma objetiva, tá Tá certo, galera Que se não, mano, sério Aquele capeta ali também tem que matar Vou fazer uma rota aqui Pra gente conseguir fazer os bagulho Bem até de boa, tá, galera Ai, capeta Tem cara aqui ainda Ah, tem, né Tem outro ali também Que eu já vou eliminar Nice Olha aqui, filha da mãe Faltou ali, galera Caraca, olha o tamanho do pulo Cê é louco Ah, piranha Vai fugir, hein Vou pegar esse aqui E o outro agora, galera Vai ter dois aqui Esse aí é o tal do mula, né Ó Peguei esses dois aqui Acho que tem um Que tá lá dentro ainda Acho que tem dois Que tá aqui, quer ver? Só falta um agora Tá, aqui eu peguei Já falei que ele tava ali Ele tava lá embaixo desse capeta Era porque ele deu a volta Filha da mãe Já é Ganhou mais um ovo, né Aí agora a gente vai ter que Fazer em um tempo determinado Tá, pessoal Certo Vá pegar ele Um tempo determinado Agora a gente vai fazer Vou pegar esse aqui Já vou pegar aquele outro ali Oxi, não pegou não Vou subir de novo Já pra gente pegar aquele ali Aí a gente volta E pega aquele outro também Mosquei ali Era pra ter pegado Dois negócios Mas agora é Quase bati De chokes, né Ah, Spyro Aí você me ferra, mano Tem aquele lá em cima Que eu vi Que a gente vai pegar ainda Tá Vou pegar esse cara Despertinho aqui A famosa fase Do skate, pessoal A famosa Putz Dois E uma paulada só, mano Pegar aquele ali Do lado ali Já é Olha Fechamos aqui Fácil, hein Vai ter que pegar Aquele lá de cima Depois Aquele ali Depois eu pego Vou pegar ele Agora Filha da política Olé Caraca, João You crazy, hein Tá Dá a volta Que é pá, hein Só falta esse aqui Aquele lá de cima GG Só subir lá em cima E a Braze Tamo junto aí, hein Galera Eu vou soltar mais vídeos De Spyro, tá, galera Vou soltar mais vídeos Aí vai ser top Só falta esse aqui GG, pô Finalizamos aí, galera Finalizamos Dois ovos aí Na fase do skate Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu E Falou